Você vende cosméticos e quer entender como é que você pode vender mais dentro da Shopee? Fica comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre o comportamento e como você usar. Isso a teu favor. Eu sou Alexandre Nogreciu, é fundador da Universidade Marketplace. Nós somos hoje a maior consultoria em vendas por Marketplace de toda a América Latina. Já dá o teu like aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ser notificado quando a gente soltar algum tipo de conteúdo. E vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre Shopee e cosméticos. Bora! Bom, quando a gente começa a olhar comportamento primeiro da Shopee, é importante a gente entender que as pessoas, sim, têm um comportamento de comprar produtos de ticket mais baixo. Então, na minha expectativa e dentro da nossa experiência, você não vai performar cosméticos muito mais caros, né? Linhas tradicionais como Redken, Shorts Coffee, outras linhas muito mais caras, além de você ter uma competição nessas linhas com produtos de origem não nacionais, tá? Então, é importante você ter isso na tua consciência. Quando a gente olha pra mercado tradicional, pra cosméticos tradicionais, 90% dos nossos produtos podem ser encaixados em itens até 50, 60 reais, que performam muito bem dentro da Shopee. Um pouquinho diferente dos outros canais, onde a formação de kit é um grande diferencial, até pensando no custeio e subsídio de frete, dentro da Shopee, isso se inverte um pouco. Porque eles incentivam muito itens, até 10 reais, 20 reais, 30 reais, com campanhas tradicionais, além das campanhas de frete grátis. Então, já é importante você precificar, contando a tua comissão já mais alta um pouco, pra que o seu cliente possa ter acesso ao frete grátis, tá? É importante esse aspecto. Se você entrar e você olhar os filtros, todo o filtro da Shopee, do lado esquerdo, dentro do portal, você vai ver que tem ali, né, promoções até 20 reais, promoções até 30 reais. Então, esses itens tendem a se destacar. Normalmente são itens pequenos, né? E quando a gente olha pra cosméticos numa linha profissional, algumas máscaras de um quinto também vão conseguir entrar nesse sentido. Outro ponto, use muito o título. A gente tem vários caracteres. A Shopee não é um marketplace que recebe a duplicação de anúncio de uma forma positiva. Ela tira do ar, ela, cara, cancela tua conta, faz várias coisas nesse aspecto. Mas também ela te dá uma maior liberdade de caracteres pra você utilizar na tua busca, tá? Então, isso também é muito importante trabalhar dentro do teu anúncio. Um outro conceito que você pode trabalhar são anúncios multiprodutos, onde você pega linhas de produtos e coloca todos os produtos daquela linha dentro de uma única oferta. E quando a pessoa entrar, ela vai poder colocar o livinho, a máscara, o condicionador. Ela vai poder montar dentro de um único anúncio o seu kit. Isso não se aplica só a cosmética. É uma tática que a gente tem usado bastante, de forma bem agressiva, em vários segmentos, inclusive em moda, por exemplo. Outro aspecto muito forte na Shopee é o fato de você poder participar das promoções, independente do nível da tua conta, né? Independente se você acabou de começar a vender lá dentro, se você vende como pessoa física ou jurídica. Você vai poder participar das promoções. Então, tem que ficar ligado nas itens e nas promoções que acontecem. Porque os grandes destaques, eles vêm das promoções. Ponto importante aqui, vou deixar um adendo. Faça a conta. Tem gente vendendo aí pra vender produto a 3, 4 reais, não paga nem a caixinha ou o tempo dele ali dentro, tá? E isso tende a te dar o prejuízo depois. Ou você faz muitas vendas com lucro muito baixo ou nem lucro tem. Só coloca pacote pra rodar e a ideia não é essa. A ideia é que você ganha dinheiro de forma efetiva. Próximo ponto também, e eu acho que é o que fecha com chave de ouro da Shopee, eles têm dois fatores muito fortes ali dentro, comparado com o mercado tradicional nacional. O primeiro são análise de dados. Você tem muitos dados da sua conta e que você tem que analisar quando você entra dentro do perfil. Entra dentro, vai lá no perfil da tua conta. Você tem bastante informações, até informações sobre carrinho abandonado. Então, isso é bem legal pra você utilizar a seu favor. Tentar entender o comportamento. Tá tendo muito clique? Ninguém tá comprando? O que tá acontecendo? Será que o frete tá impactando? Será que é a minha precificação? Será que se eu trabalhar um real pra cima, um real pra baixo, isso vai mudar? Isso é um ponto muito importante. Outro ponto bem importante também é que nós podemos usar qualquer palavra no Ads. Então, utilize o Advertising, a publicidade da Shopee, porque ela é muito agressiva. Você consegue personalizar e patrocinar qualquer palavra-chave. E isso te dá uma liberdade muito grande pra você poder trabalhar e aparecer nas primeiras páginas. Uma dica aqui, não use as palavras-chave automáticas para fazer Ads, porque eles pegam todos os termos que tem dentro do seu anúncio. Isso é horrível. E patrocinam um monte de coisa que não faz sentido e gastam todo o teu dinheiro. Então, faz ali a campanha com consciência. Mas você consegue patrocinar desde termos de cosméticos a tratamentos, a momento de cabelo, coisas que possam ter acontecido. Usei muito exemplo de cosméticos de cabelo, que é o nosso mundo, né? O meu mundo particular aqui também. Mas quando você olha pra dermos cosméticos, produtos de saúde, beleza, você consegue utilizar a mesma linha de raciocínio e tem muito futuro dentro desse aspecto. Você atente sempre ao repasse da Shopee, que é média de 25 dias, porque ela depende também da avaliação do seu cliente, dizendo que recebeu o produto. Então, vamos juntos acelerar. Comenta aí comigo se você vende cosméticos e se alguma dessas aí você não estava fazendo alguma dessas dicas. E se você tiver alguma que você quer compartilhar com a galera também, deixa aqui embaixo. Um grande abraço e lembre-se, se você quiser acelerar suas vendas na internet, se você quer colocar o teu negócio pra vender na internet, se você tem uma loja, se você tem um e-commerce, se você não vende por marketplace e você quer vir pelo caminho correto pra gente, quer ser assessorado, manda uma mensagem pra mim. Eu vou deixar o link aqui embaixo e a gente vai entender qual é o teu negócio e como a gente pode te ajudar nesse caminho. Bora acelerar. Um grande abraço, agora sim, e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho